Vitamina do dia. Igual ao subir e descer monte são nossos dias, isso é óbvio, porém nem sempre é observar a paisagem, apenas seguir o caminho. Sem mapear onde percorreu e observar a distância não se toma pé da rota e ela precisa de atenção. É curioso e estranho nos perguntarmos se já andamos em uma trilha que já fizemos, é novamente uma distração desnecessária. Preste, mais, atenção. Amém.